E aí galera, você está em mais um Acorda Brasil. Gente, eu escuto muita rádio do Brasil quando estou viajando, eu viajo muito aqui pelo Canadá para atender meus clientes, e eu escuto muito rádios, principalmente rádios AM para receber notícias do Brasil. E eu hoje estava dirigindo o carro e resolvi então fazer um vídeo piloto comentando as principais notícias do Brasil que saíram hoje na rádio O Globo. Uma grande rádio AM de notícias aí do Brasil, conforme vocês sabem. E eu gravei algumas manchetes dessa e eu gostaria de fazer um comentário rápido sobre alguns assuntos. É claro que eles falam de 10 notícias e nem todas elas são realmente interessantes de se fazer o comentário, eu separei algumas e eu gostaria de comentar com vocês. Vou tentar fazer isso diariamente para que a gente possa encorpar mais conteúdo para o canal. Vamos lá, vamos escutar e a gente vai então comentar algumas coisas sobre essas notícias. O horário de Brasília, 5 horas. Nesta edição, as 10 notícias mais importantes do dia no Brasil e no mundo. O Globo no ar. Polícia vai indiciar suposto agressor e motorista por quenta de ônibus no Rio. Essa notícia é realmente algo muito importante. Eu acho que tem sim que indiciar esses dois indivíduos que fizeram essa loucura. Gente, é uma coisa que é um absurdo. Eu estava conversando hoje com a minha mulher e eu lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro foi uma loucura. Os ônibus, eu sempre pegava ônibus saindo ali do Rio Comprido e indo até Copacabana, era uma loucura. Quando eu ia à Madureira na casa do meu irmão, teve uma vez que eu me lembro claramente, isso já tem mais de 25 anos, muito mais, isso foi no começo dos anos 80. Eu desci do ônibus porque eu estava amedrotado com a maneira com que aquele motorista dirigiu. Uma velocidade tão grande que uma das curvas que ele fez, eu lembro disso claramente, o estribo do ônibus, aquele pedal lá que você sobe para entrar no ônibus, na parte de fora, na parte de baixo, raspou no asfalto. Fiz uma... raspou. Ônibus lotado, gente. Lotado. Era uma loucura. E eu fico imaginando, rapaz, como é que passa pela cabeça de um cidadão discutir com o motorista do ônibus, um ônibus em alta velocidade, e o motorista do ônibus, segundo eu pude apurar nessas notícias que eu escutei de hoje, no Rio de Janeiro, os motoristas dos ônibus estão também, pelo menos desse ônibus que caiu, eu estava falando, eu queria pedir que você me ajudasse nos comentários aí, a confirmar essa informação, mas que os motoristas também passam o troco, e eu fiquei pensando, mas que loucura, o cara já está ocupado dirigindo o ônibus, ele tem que também dar uma de cobrador e de receber, então eu fiquei imaginando, aqui no Canadá, os ônibus não têm cobradores, os motoristas não recebem o dinheiro. Como é que é feito? Existe uma caixa e as pessoas chegam com o dinheiro já trocado, a quantidade certinha já da passagem e colocam naquela caixa. E aí você pode pensar o seguinte, ah, mas no Brasil não ia dar certo, porque nós iríamos ter pessoas que iriam se, sei lá, se beneficiar e dar o golpe, colocar algumas moedas aí e de repente não seria o valor ideal. Isso aí daria para corrigir se fossem colocados nessas caixas contadores de moedas, as pessoas colocariam moedas e aí talvez você possa dizer o seguinte, ah, mas aí também não ia dar certo, porque as pessoas iam colocar moeda errado e a máquina iria dizer que estava errado e eles iriam então dizer que o problema é da máquina, não era deles. É verdade, existe sim pilantra para tudo, mas eu acho que cobrador e motorista não podem estar na mesma pessoa. Isso é realmente algo muito lamentável que aconteceu, essas pessoas que morreram, os dois aparentemente se engalfiaram nessa briga aí dentro do ônibus, como é que pode um motorista estar dirigindo o ônibus e um passageiro e trocar tapas com esse motorista dentro do ônibus em movimento. Isso realmente é uma loucura. Vamos para a próxima notícia. Laboradores sem teto invadir a área externa de prédio da Avenida Paulista. Sem teto invadir a área externa de prédio da Avenida Paulista. Gente, isso é algo realmente nojento. Eu acho que esses invasores, eles precisam ser combatidos com rigor realmente da lei, com a energia, porque não dá para ser assim. E aí você pode dizer, ah, mas eles são invasores porque tem necessidade, tem carência. É verdade, tem carência sim, mas eu quero saber o seguinte, se eles estivessem do outro lado e alguém invadisse a propriedade deles, como é que eles iriam reagir? Eu acho que essa questão de invasão de terra, invasão de prédio, invasão, isso é algo extremamente lamentável. Outro dia eu estava escutando também na rádio um terreno que fica em frente do Aeroporto Internacional de Fortaleza, minha cidade natal, foi invadido por 100 terras e aí começaram a construir barracos naquele lugar. E o que a gente vê muitas vezes no Brasil são autoridades se fingindo de mortas nesse momento e deixam a coisa acontecer, deixam construir casas, casebres de todas as maneiras, sem a mínima infraestrutura, sem as mínimas condições de esgoto, de higiene, enfim, sem condição nenhuma. E aí depois quando acontecem desabamentos, quando acontecem enchentes, quando acontecem mortes, aí se vem atrás dos culpados, mas eu acho que tem que fazer um trabalho na raiz do problema. Não pode deixar invasões acontecerem, não importa qual é o motivo, não importa porquê, mas isso é algo que é ilegal. Eu acho que o Brasil tem um grave problema das pessoas fazerem a coisa ilegal quando precisam se beneficiar de alguma maneira e aí depois as consequências são geralmente desastrosas. Realmente é algo que não dá para conviver. Só existe o golpista, esse tipo de golpe, de bilhete premiado, de mala cheia de dinheiro, de coisas mirabolantes, porque existem pessoas que têm também o interesse e excuso de se beneficiar de maneira fácil. Gente, não existe dinheiro fácil. Não existe maneira fácil de ficar rica. Não existe essa coisa. Esse negócio de, olha, eu estou carregando aqui essa mala cheia de dinheiro, mas eu estou apressado para a reunião, não posso contar. Você me compra essa mala por mil reais e eu deixo você ficar com essa mala com você. Está lotado, tem pelo menos dez mil. Gente, isso é um absurdo. Cair nesse tipo de golpe porque está ganancioso, está achando que vai se dar bem, está achando que vai se encher do dinheiro fácil e não existe, como eu falei, dinheiro fácil. Não existe esse negócio de receber uma fortuna, a não ser que seja uma herança de que alguém trabalhou para esse dinheiro acontecer, seu pai, seu avô trabalhou para que isso acontecesse. Não há essa questão. Você tem que lutar, trabalhar e aí sim você vai conseguir. Eu acho que essa medida da Justiça de Santa Maria é realmente algo que, digno de aplausos, tem sim que punir essas pessoas e principalmente esses bombeiros que deixaram essa boate funcionar sem condições. As autoridades que permitiram que isso acontecesse, elas precisam sim ser punidas, precisam ser trazidas para a Justiça responder por esses crimes porque isso foi um ato criminoso e que 241 pessoas perderam a vida em consequência dessa gestão criminosa de pessoas que deveriam honrar o cargo, deveriam honrar a função que exercem, mas que lamentavelmente se venderam, lamentavelmente fecharam os olhos e deixaram passar esse tipo de aberração. Eu acho que o Brasil precisa mudar nessa questão. Essas leis precisam ser mais duras, precisam ser mais trabalhadas para que fatos dessa natureza não aconteçam. Banos de saúde serão obrigados a criar ouvidorias para atender melhor os usuários. Por sempre que eu vou ao Brasil, eu fico impressionado de ver os preços dos produtos nas prateleiras das lojas e supermercados, nas vitrines das lojas e eu fico me perguntando como é que se consegue comprar uma camisa por R$200,00 ganhando esse dinheiro que se ganha. Quando a gente sabe que o salário mínimo do Brasil é realmente muito baixo, mesmo aquelas pessoas que ganham mais do que o salário mínimo não ganham tão mais assim e isso, em parte, alimenta a criminalidade, alimenta a bandidagem, porque as pessoas, muitas delas que não podem adquirir, que não podem comprar, que não têm o poder aquisitivo, conseguem de maneira criminosa. E eu fico pensando, você paga esse monte de dinheiro pelas coisas no Brasil, pelos produtos, porque, embutido nos preços desses produtos, estão uma carga tributária, estão impostos abusivos, impostos altíssimos, escondidos, que a grande maioria da população não tem noção daquilo que estão pagando. E, por causa disso, os preços das coisas ficam caríssimos. Esse é o lado da questão. E esses impostos que são arrecadados, uma montanha gigantesca de dinheiro que é arrecadada todos os dias no Brasil, em função desses impostos, deveria ser utilizada para proporcionar saúde pública de qualidade, educação básica de qualidade e segurança de qualidade para a população desse país. Mas, ao invés disso, o que nós estamos vendo é pessoas tendo que pagar planos de saúde por fora para poder ter uma saúde razoável. Pessoas tendo que pagar segurança privativa, segurança privada por fora, para ter uma segurança razoável. Pessoas tendo que pagar escola de qualidade para seus filhos para ter uma escola razoável. Gente, isso é louco! Isso é coisa de doido, loucura! Você já paga em impostos por tudo isso. E o pior é que a coisa é anormal. A coisa virou banal. Tudo isso que eu falei, saúde, segurança e educação, que deveriam, na minha opinião, ser atribuição do Estado, atribuição dos governos, nós temos uma bagunça generalizada no Brasil e nós não vemos essas áreas que são vitais, que são fundamentais, funcionarem com a qualidade minimamente aceitável. É vergonhoso, eu sei que existem exceções, eu sei que existem situações, estados em que saúde pública funciona mais ou menos, que dá para se passar, mas de uma maneira geral, o que nós vemos no Brasil é uma grande bagunça da coisa pública. E eu fico me perguntando, para onde vai essa fortuna que é arrecadada em impostos? Não está certo isso, não é normal isso. Acorda, Brasil! Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo, como eu falei, é apenas um piloto, uma experiência, eu quero, meu objetivo, minha meta, como eu já disse, é fazer esse vídeo uma vez por dia. Vou tentar fazer isso, e fazer assim uma coisa rápida, sem muita edição, sem muito trabalho, e a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, dá um joinha aí e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço a todos, galera! Abraço a todos, galera! Abraço a todos, galera!